Vamos agora falar das características de um Scrum Master. A primeira característica de um Scrum Master é ser questionador. Ou seja, ele não pode, dentro de um framework ágil, não questionar os processos técnicos. Está sempre buscando uma melhoria desse processo através de questionamentos. Uma outra coisa importante de frisar aqui também é que ele nunca responde uma pergunta com uma resposta, e sim com uma outra pergunta para que a própria equipe comece a responder. Isso cria uma equipe autogerenciável. Conhecedor. Não adianta. O Scrum Master tem que ser uma referência nos métodos ágeis. Ele tem que ser uma pessoa que tem quase conhecimento de Scrum porque ele passa a ser referência das questões técnicas para fazer acontecer o projeto. Colaborativo. Ele tem que ter essa função de colaborador, essa habilidade de colaboração, melhor dizendo, para trabalhar com o Product Owner, para trabalhar com a equipe, para fazer acontecer. Lembra que eu contei lá atrás que em um dos projetos que eu trabalhei eu falei que todo mundo tem que estar junto no mesmo local físico. Isso é uma maneira de você criar um ambiente colaborativo. E parte do Scrum Master é isso. Uma outra característica do Scrum Master é ser o protetor. Ele protege a equipe. Não proteger, no sentido da palavra de proteger de malfeitores ou coisa do tipo, mas proteger aí, criar um equilíbrio, criar uma energia tranquila para a equipe poder trabalhar. Proteger de fatores externos. Por exemplo, está tendo um problema entre duas áreas, o Scrum Master tem a função de deixar a equipe fora disso. É importante frisar que o Scrum Master é um guardião do clima da equipe, da energia criada pela equipe. E quando você tem um clima satisfatório, isso faz com que naturalmente a produtividade da equipe aumente. Ser paciente. Ele tem que ser paciente, dando tempo para a equipe chegar nas respostas. Isso é muito importante. Não é para o Scrum Master fazer por, mas auxiliar a equipe, facilitar a equipe para ela própria fazer. E, finalmente, transparente. O Scrum Master tem que ser transparente em qualquer forma de comunicação. Ou seja, você ser uma pessoa que inspire confiança. Ou seja, que tudo que esteja acontecendo, a equipe fique sabendo. Eu vou contar um caso meu particular, de um projeto que eu trabalhei, que nem era método ágil, em que, no meio do projeto, meu diretor me chamou e falou assim, olha, Marco Antônio, existe um risco de que tenha aí uma demissão de 20% do quadro da empresa. Aí eu falei assim, é certo isso, meu diretor? Ele falou assim, não, é um risco. Pode ser que não tenha que ter a demissão. Pode ser que não aconteça a demissão. Então, eu optei por omitir isso da minha equipe. Na época, imaginando o seguinte, se eu falasse para a minha equipe, isso ia gerar neles uma certa apreensão, ia diminuir a produtividade da equipe. Pois, na primeira reunião que eu tive com essa minha equipe, eu senti que o clima e a energia não estavam legais. E eu perguntei, pessoal, algum problema? E veio a seguinte pergunta deles. Ô, Marco Antônio, você está sabendo que existe a possibilidade de 20% do quadro funcional ser demitido? Eu parei e falei, sim, estou sabendo. Mas eu preferi poupá-los dessa informação, até porque é um risco. E aí veio a pergunta que me martela até hoje. Que um deles me perguntou. Você perguntou para a gente se a gente queria ser poupado disso? A partir daí, com aquela equipe, acabou a confiança. Não tem mais. É como uma bola de cristal. Depois que cair no chão e quebrar, não adianta colar com o Super Bonder. Vai ficar cheio de rachadura. Dali em diante, eu aprendi. Transparência na comunicação. Até porque, se não for partir de você essa informação, vai partir da rádio corredor ou da rádio peão. e ela pode vir com várias barreiras de comunicação.